Hora do WhatsApp 991 11 14 43, olha o seu recado lá no telão. Boa tarde, Nico, aqui é o Rogeris de Teoflotone. Rapaz, é a primeira vez que eu... Rogeris, já conheço Roger, Roger, Rogeris de Teoflotone. Quero fazer um pedido de casamento para minha amada namorada, Marcela Oriveira. Aqui é o vivaço? Moço, como diz nós lá de Teoflotone, moço! Mas você tinha que ter combinado com o Fantônio e com o Vitor Quimos. No meio de uma reportagem, você entrava do nada e falava assim, inclusive, eu quero pedir aqui a Marcela em casamento. Marcela, sobe. Vou te ensinar como é que você faria. Marcela, você é tudo para mim. Eu cheguei à conclusão que não existe duas vidas entre nós. Nós nascemos um para o outro. Somos um. Casa comigo, Marcela. Pronto. Aí volta no negócio da reportagem. E estava rodando aqui. Aí, Marcela, casa com o homem logo. É para casar ou não é aqui, Jairão? Vamos fazer uma votação agora. Agora, Lamonier, sim. Jairão, sim. Cunha? Cunha não quer... Sim? O Cunha é casado? Ele é conselhando os outros não casar aqui. É casar, né? Sim. Ah, tá. O Lamon falou não. É porque eu sei porque você falou não. É, você vai ter que melhorar a sua vida, rapaz. É. Ramon? Ramon que falou não? Três. O negócio do Ramon é vinho. É... Gabigol? Sim. Não fez um drama danado. É... País? Sim. Valber? Já sei a resposta. Sim. Só o Ramon e você que for o contrário. E o Felipe? Não é para casar. Aí você está enrolando minha sobrinha lá. Alô, é Felício? Alô, Sargento Felício, barra de advogado. Aí, ó. Casa com ele logo, Marcela. Todo mundo aqui falou para você casar. Pelo amor de Deus. Se ela aceitar, eu vou lá ser testemunha. Hã? Ah, não. Melhor é na festa. Você vai ser testemunha, eu vou na festa. Vai servir só mandioquinha com... 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 Conheça o teu Flotone. Próxima! Ei, Nico, sou o Miguel de Patinga. Ah lá, o Miguel. Mostrou o Henrique Niquinho. Ó. E o apresentador lá, ó. Ah. Diz que eu estava mordendo beicinho. O que é isso, Lamonier? Eu fiz isso? Fiz nada disso, não. Ei, Nico, sou o Miguel de Patinga. Eu e meus tios estamos ligadinhos no balanço. Minha tia está rachando os bicos de rir de você e suas danças. Tudo de bom pra você, meu amigão. Aí, Miguel, ó. A turma agora... O rapaz encontrou comigo no supermercado, Jairão. Falou que é pra eu dançar duro, não. Pra dançar rebolando. Ah. Hã? É, mandou eu requebrar. Que conversa é essa? A dança é uma resenhinha. A pessoa... Hã? Piripiri. O que é isso, rapaz? Aqui não. Aqui não, fi. Aqui não. Valeu, Miguel. Tamo junto. Manda essa foto pra mim aí que eu vou postar com essa mensagem, né? Boa tarde, Nico. Hoje é sexta-feira, finalmente. Em meio a tantas notícias tristes de homicídios, temos o balanço geral com esse apresentador nota mil pra nos alegrar. Deus abençoe todos nós. Rogério Silva, do bairro São Raimundo. Parece com o Buqueque Júnior, né? Rapaz, empresa... Ô, 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 Rogério. Vem aqui depois, rapaz, pra você conhecer o nosso plus. Vamos tirar uma foto juntos. É. Eu vou ensinar ele aí. Inclusive, não podia ter pedido pra ele vir aqui, né? Na ausência do Júnior, né? Ele entrar assim. Tudo certo. Tô apertado de costura. O comandante. A equipe tá indo aí. É. Alô, Júnior. Vai viajar, Júnior. Para de me mandar mensagem. Ô, Rogério, um beijo pra você, querido. Boa tarde, meu amigo Nico. Ó. Meu nome é Cláudio e sou do Conjunto C. Aí sim, hein? Você anota mil. Estamos juntos, hein, meu filho? Johnny Carlos ligado no balanço. Olha o Johnny Carlos lá. É Capitão América ali? Capitão América. Aí, tá bem demais, ó. E a gente dançando lá, ó. Eu fazendo a burrinha lá, ó. Aqui, só num sapatinho. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem, Tô Jóia? Graças a Deus. Manda um abraço pra minha mãe, Vera Lúcia, daqui de GV, do Baixão Santos Dumont 2. Balança, GV. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Balança, Santos Dumont. Um beijo pra ela, a dona Vera Lúcia, mamãe do Oliveira. É, tá assinado Oliveira, você não falou o seu nome? Falando de Santos Dumont 2. Alô, Davi, sobrinho, conhecido como diferenciado. É o Jambu Roxo. Jambu Roxo. Não some, não. Próxima! Olá, Nico. Eu sou a Michelle de Patinga. Manda um abraço pro meu filho Heitor. Ah, o Heitor aí. Vocês são demais. Estamos ligadinhos no Balanço Geral. É, o Heitor tá que tá ali, tem um cobertorzinho. Top é ali, hein, Jarão? Hã? Nesse frio que tá fazendo aqui dentro, hein, Lamão? Tem cobertorzinho ali, hein? É, graças a Deus, né, amiguinho? Daqui a pouquinho tem mais mensagem do telespectador e eu gosto de ler. É, a vida é bela. Para de ser mal-humorado na sua casa. É, na sua escola, no seu trabalho. Vamos viver. Tudo like. Deixa os cachorros fazer bagunça na sua casa. É. Vamos cuidar de coisa mais nobre nessa vida.